Pensaram em bobagem não? É Bom gente, é isso aí Brincadeira sem graça essa Devo ter ficado ridículo Vou começar mais um vídeo Cansei porque eu tinha que sair há três vezes Tá louco E como Hoje é o último vídeo do mês que eu gravo Que Aqui eu faço Eu tiro um dia do mês Pra gravar Pra fazer vídeo Por isso que aqui Meus vídeos é uma coisa meia bruta Uma coisa meia rápida Sem edição, sem nada Só quando fica muito feio mesmo que eu edito Aí E E aí Hoje eu Quinto vídeo que eu faço Quinto e útil Primeiro dizer que Que eu passei no teste do queijo Do 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 mofo né Aquele Como é que é o Ah esqueci o nome agora Mas é Dois vídeos Pula um vídeo No outro é o do queijo Tá lá o queijo Bolonhesa Esqueci o nome do queijo E E como é o último Eu disse que esse ano eu não ia fazer mais vídeo de De bebida alcoólica Mas eu Vou ter Eu vou Tenho que fazer porque eu achei uma cerveja que eu nunca tinha visto Né E E como já faz seis meses que eu não Bebo nada de álcool Né Eu vou Fazer Se eu não gostar Eu dou pra mãe Dou pra minha esposa Que elas Gostam de cerveja Né Mas eu comprei mais porque é um Um latão Né Não vou poder mostrar O rótulo direito Né Por causa dos Problemas autorais lá Que não estão me patrocinando Né E o Tube Corp Mas é É uma cerveja que é o nome de uma província Né Pro Província Né E eu acho que só que não diz aqui o negócio aqui como é que é o De que família ela é Cê é Bilser Dessas coisas que tem cerveja Né Cês Cê Vulgo cerveja preta De Cerveja de Triga Essas coisas que tem Diz que É artesanal Artesanal É Feita em casa É Por artesão Graçado Não sei falar artesanal Eu falei direito agora Mas sei falar artesão Mas é isso aí Então vamos fazer esse Vídeo rápido aí Né E aproveitar que hoje Eu tô Tô em casa Já é de noite Não vou sair Né Não vou dirigir Né Então não tem problema de Tomar um Um gole que seja Né Se for Se eu não gostar E tomar um copo inteiro Se eu gostar Vamos ver Ela tem aqui Ela tem 5 5% de álcool 5% de álcool E eu vou botar Mais coisa na descrição Do vídeo Como eu tô Fazendo Sem botão Vamos abrir ela Cerveja Província Tomar que seja Cerveja escura Cheiro leve de Cerveja E eu já Pela cara Já viro Que não é Cerveja escura Bastante espuma Isso aqui é um latão De 4403 ml Ela é Claro Bastante espuma Espuma fraca Vamos Deixar sentar Espuma um pouco Quer falar um negócio Sobre espuma Eu já falei No vídeo passado Mas diz que é bom Tomar cerveja Assim com Bastante espuma Porque aí A espuma Quando ela Enche o copo Ela Ela Tira o Se eu não me engano O CO2 É CO2 Não Não é CO2 Não É o Bom Não vou falar em gases Porque Mas ela tira Aquele gás Que deixa O estômago A gente cheio Que parece que fica Estufado E Então eu vou tomar Cerveja com espuma Tem gente que Tanto faz Mas tem gente que Não gosta Com espuma Vamos tomar aqui Ela Ela é uma cerveja Alcoólica Não é 5% Mas lembra muito Uma cerveja sem álcool Suave Não tem aquela Acidez Da cevada Cerveja Boa Suave É Isso aí gente Então vou ficar por aqui Então Meu nome é Darlon Cursino Proprietário Do canal Darlon Cursino Produções E Vou ficar por aqui Então Até mais Darlon Cursino Darlon Cursino Darlon Cursino